Tudo é velho Aos meus olhos novos Vejo um passarinho no aquário Meras imagens Tatuando tribos Eu prefiro as cicatrizes Somos quadros Somos pintados A mão Somos quadros Somos pintados No chão Meios escravos Quase sempre marcados Reconheço os mesmos traços Somos quadros Somos quadros Somos pintados Na mão Somos quadros Somos pintados No chão Somos quadros Somos pintados Na mão No chão Na mão No chão Não No chão No chão Somos quadros